Na medida em que a gente vem fazendo os cursos, eu tenho preparado mais material e acho que em pouco tempo talvez a gente possa fazer uns cursos aprofundados em cada uma dessas áreas. Na medida também que eu rodo mais aqui no Brasil e consigo contextualizar melhor essas coisas para o Brasil, preço, tipo de maquinário, etc. Bom, vamos aqui. Isso aqui é um livro que a gente consegue achar o PDF dele na internet com algum trabalho. Então é Captando Água de Estradas Rurais de Baixo Padrão. Mas aí o que ele chama de baixo padrão aqui para o Brasil já está quase um asfalto. Por isso que eu estou falando. Tem umas coisas que a gente precisa contextualizar. Nos países de primeiro mundo, de forma geral, o acesso à maquinária é muito mais fácil do que aqui e relativamente mais barato também. O nome dele então é Bill Zeydick. Esse senhorzinho está vivo. Ele tem um trabalho de combate à erosão, com pedras e tal. Ele trabalha muito no semiárido. É uma pessoa que tem muito esse carinho, essa compaixão com as pessoas que estão nos lugares onde a gente precisa de água. Então tem esse trabalho dele com as estradas, que surgiu inclusive como consequência do problema com a erosão. Porque ele começou a ver que em propriedades rurais, uma das coisas que mais causava a erosão era a estrada mal feita. Além, é claro, da agricultura industrializada. E ele tem essa fala aqui. Uma boa estrada assenta fácil no terreno. Ela combina, ela não impõe, ela não é um Frank Stein ali. Ela deita no terreno com harmonia. Esse trabalho do Darren, ele é um trabalho de mais difícil acesso no sentido do inglês. E no sentido dele ser um cara muito competente. Ele é tão competente que os trabalhos, às vezes, ficam assim... Para o brasileiro que tem alguma dificuldade com o inglês, ou então para a pessoa que é muito novata, fica difícil acompanhar. Mas fica difícil exatamente por ser muito bom. Se você acompanhar o passo a passo, prestar atenção, estudar, estudar, estudar... É um dos melhores materiais que a gente tem para planejamento de propriedade rural no momento. E aqui a gente tem a junção, olha aqui, um açude de cela. Está vendo? Que eu comentei com vocês, olha... A estrada que já capta toda a água desse Cucurute aqui e desse outro Cucurute aqui para jogar para dentro desse açude, olha... Está vendo? E aqui ele tem a estrada na altura da linha chave, olha... Desculpa, um pouco acima, a linha está aqui embaixo. Eu acho que esse terreno aqui tem um outro açude para cá. E aí você vê que as estradas estão orientadas ou pela cumieira... Tem uma estradinha aqui, está vendo? Ou pela curva de nível, olha... E aí ele tem esse livro aí, ele... A ideia dele era fazer um manual, mas o manual, assim, ficou tão detalhado que cada capítulo acabou virando um livro. E aí ele fez baseado nesse caso de permanência em linha chave. E ele é que inaugurou essa metodologia aí que a gente faz a tomada de decisão no clima. E ele acrescentou no final economia e energia. Eu peço para o pessoal que está de anfitrião comigo aí, que dê um certo atenção. E se tiver alguém que precisa entrar na sala, porque o meu computador está pitando e eu não consigo... Não consigo atender tudo ao mesmo tempo. Eu digo, me bota no outro aqui como host também, porque agora vem de jantar, como é a hora. Agora eu tenho duas pessoas. Me coloca como co-host, cheguei agora. Olá, pessoal. Mas ninguém chegou, não. Além dos dois. A Joyce foi a última. Pronto. Vamos lá. Então, olha só, a gente tem que, quando a gente pensa em estrada, em propriedade rural, a gente tem que pensar no propósito, no histórico, no padrão e no status legal. O que a gente quer dizer com isso? Eu vou discorrer um pouquinho sobre isso aqui nos outros aqui, mas é o seguinte. O propósito é muito importante. Não adianta você fazer uma estrada muito estreita se você vai ter um propósito, por exemplo, de escoar produção de média escala, por exemplo. Ou mesmo de pequena escala, mas que você precisa usar um caminhão. Então, qual que é o propósito da estrada? É para trator, é para caminhão, é para lazer? Você vai receber turismo? Não vai. Se você vai receber turismo, você vai receber ônibus? Tudo isso tem que ser pensado já de antemão, né? Qual que é o histórico daquela estrada? Por que ela está ali? Tem uma função de ela estar ali ou não tem? Às vezes já tem uma estrada que ela está no lugar errado, a gente precisa fechar ela e abrir outro lugar, né? O padrão e o propósito são coisas que estão ligadas, né? O padrão, assim, qual é o padrão? Qual a qualidade dessa estrada? Qual a largura dessa estrada? Qual que é o... Quais são as especificações de engenharia civil dessa estrada, né? E aí, obviamente, dentro disso, você pode ou não fazer isso, né? Dentro da sua propriedade. Pode, não pode? Qual que é o status legal, né? Então, são detalhes que a gente precisa ficar atentado para eles, né? Uma estrada no lugar errado, ela tem muito impacto. Uma estrada no lugar certo, ela também pode ter muito impacto positivo no sentido de coletar água e no sentido de facilitar a vida das pessoas da fazenda, né? É preciso a gente pensar essa multifuncionalidade, como eu falei no começo da aula, de coletar água, da localização e do alinhamento. Por exemplo, essa aqui é uma estrada de mais ou menos 3 metros de largura, que passa um carro, né? Que foi feita numa fazenda que se chama Iandoite, lá na Austrália. E ela... Esse projeto dessa fazenda é interessante, eu não sei de onde que eles tiraram o recurso para fazer, mas foi uma cooperação entre o Darren, o David Holmgren, que é um dos co-originadores do conceito da permacultura, e o Dan Palmer, que tem uma empresa em Melbourne, que é bem sucedida para fazer, assim, quintais e canteiros elevados de horta. Ele faz integração permacultural suburbana, assim, suburbana no sentido de primeiro mundo, né? De casas soltas, de fundos de quintal e tal. E algumas propriedades rurais também, né? Então, foi um super time aí para fazer essa aventura aí. E aí você vê que tinha uma estrada que ela relativamente retilínea, assim, né? Direto para a sede, e eles fizeram uma estrada duas vezes a largura, acho que aqui tem cinco metros de largura, ou mais, acompanhando, orientada por uma curva de nível, para que tivesse o efeito de coletar água e entregar para esse açude aqui. Que foi feito, inclusive, com a margem, com o efeito de paisagismo aqui, né? Vamos lá, problemas recorrentes, né? A gente faz a estrada achatada, e aí com isso a água não tem para onde ir. A gente não faz a manutenção da estrada, e ela cria os trilhos, né? Então, isso aqui viram valas, essas valas começam a carregar a água, e essa água começa a fazer os buracão que a gente tem, né? Os panelão que a gente tem de buraco. Ou então, o que é muito comum nas estradas de chão, até mais largas do Brasil, que é de fazer ela assim, ó. Isso aqui é muito comum lá na Mantiqueira, em outros lugares, o pessoal corta e faz ela assim. Só que o que acontece? Se essa estrada não tem os vertedouros nas distâncias corretas, ela vira um rio, né, quando chove. Porque a água não tem para onde ir, ó. Então, esses são problemas recorrentes que a gente tem. Aqui, ó, uma falta de manutenção. Você tem uma estrada relativamente larga, né? Aonde a sarjeta, né, a canaleta dessa estrada deveria ser aqui. Mas de tanto passar a carro aqui, de tanto jogar sedimento para o lado, criou isso aqui, ó. Então, essa estrutura que foi criada para o escoamento da água aqui, ó, ela está inutilizada pela quantidade de sedimento que foi depositado aqui. Então, de quando em quando, a gente tem que passar na estrada, redistribuir a brita, redistribuir o sedimento e limpar as canaletas, né? Toda estrada precisa de manutenção. Estrada mal feita precisa de mais manutenção ainda. Estrada mal feita no lugar errado precisa de manutenção constante. E é um problema recorrente de propriedade rural, tá, gente? Aqui a gente começa a lidar, por exemplo, com isso, ó. Isso daqui é uma estrada que passa lá em cima, que fez um vertedor, assim, tirou uma canaleta de água para tirar da estrada e joga para qualquer lugar e não vê para onde está indo. Isso aqui é comum, 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 comum. No passado, eu estive na Chapada Diamantina, lá com o Felipe, com o Albertinho e tal. Fiz um trabalho com outro colega deles lá. E tinha uma estrada da fazenda que estava com uma vossa oroca dessa, assim, praticamente paralela à estrada, que ele não tinha visto. E a vossa oroca já estava comendo, assim, já estava entrando para debaixo da estrada, assim, ó. E ele não estava vendo, né? Então, e lá na Chapada tem umas... É bem interessante, porque tem lugares que são arenosos e tem lugares que são argilosos, né? E a manutenção e o comportamento da estrada nesses dois contextos, assim, mudam um pouco, né? Mas, enfim, isso aqui é um efeito de uma estrada mal feita, que o dreno da estrada causa isso aqui, ó. E ninguém nunca vai passar ali para consertar depois, ó. Olha aí de novo, ó. Olha o tanto que isso aqui já cortou de solo, ó. O solo era aqui, gente, ó. Aí está isso aqui tudo aqui, ó. E aqui embaixo tem um riacho. O que que isso está fazendo? Está pegando todo esse solo aqui, todo esse sedimento e assoreando o riacho aqui embaixo, né? Quando a gente orienta as estradas, a gente sempre faz essa orientação de estrada, ou por curva de nível, ou por cumieira. Quando a gente está fazendo por curva de nível e está mais perto de um talveg, que está numa área mais baixa, a gente tem esse problema aqui, ó. Que, às vezes, a água que vem aqui da lateral, aqui na microbacia, alaga, né? Então, são cuidados que a gente tem que ter. Aqui, mostrando uma máquina antiga, né? Que aqui no Brasil a gente provavelmente já está usando essa do Memona aí ainda. Fazendo um corte interno em uma curva. Ou seja, a canaleta dessa estrada aqui, nessa curva, vai estar aqui por dentro, ó. E isso são outras coisas que a gente precisa discutir. Essa aqui já tem um perfil diferente de estrada, ó. Ao invés da canaleta ser interna, eles preferiram fazer a estrada de maneira que ela já vertesse a água para fora. Qual que é a diferença aqui, ó? Essa aqui, provavelmente, eles querem entregar a água em algum lugar planejado. Então, a água que vem escondendo essa estrada aqui cai para cá. Daqui ela para cá. E daqui, se ela tiver que cruzar para o lado de lá, tem que ser por uma manilha debaixo da estrada. Nessa segunda opção aqui, ó. Talvez por uma opção ou de terreno ou de economia. Fez uma estrada que o corte, na verdade, é para fora. Então, a água já escorre para onde ela tem que escorrer aqui, ó. Não está captando a água nesse sentido aqui, né? Tem que ter certeza de que o gradiente, ou seja, a inclinação dessa área aqui e o espaço dela, a área dela, não seja grande o suficiente e nem inclinada o suficiente para concentrar muita água. Porque senão ela corta aqui também e começa uma vossaroca aqui, tá? Vai falar um pouquinho sobre isso, inclinação e captação, tá? Então, aí, ó. Quais são as opções de captação, né? O escoamento está sendo retornado para o solo para restaurar gramíneas e outros plantios? Ou está sendo descartado, né? Se estiver sendo descartado, a gente tem a obrigação de descartar ele sem causar erosão. Você não tem a obrigação de usar toda a sua água de estrada para plantio e para restauração de lugares. Mas você tem a obrigação de ser responsável pela água que você descarta. Porque senão ela vai causar erosão, como eu mostrei nos slides. Vamos ver aqui, então, né? Nossa, que saiba de ordem aqui. Bom, aqui, ó, mostrando um quebra-mola, tá vendo? Grande, ó, né? E um ladrão feito na estrada, suave, né? Isso aqui é uma chuva relativamente forte. E a água sendo jogada aqui, ó, para usar, por exemplo, numa área de pastagem, né? Desde que você não tenha uma inclinação aqui, gente, tá? Desde que você entenda o gradiente, a inclinação do terreno, você consegue construir o ladrão de forma que a água se espalhe. Tá vendo, ó? Tá tudo úmido aqui, ó, no terreno. Ao invés de canalizar e causar uma vossa roca. Isso é responsabilidade nossa de planejamento. Vocês não precisam saber tudo isso sobre engenharia de estrada. Mas vocês precisam saber que todos esses problemas existem e por que eles existem. Para que vocês possam dialogar com as pessoas que vão fazer as estradas para vocês. Aqui é uma outra visão daquele mesmo elemento, né? Um quebra-mola, ó. Né? Então, em vez de simplesmente só fazer, como é muito comum também em estrada de chão no Brasil, só fazer o corte lateral e jogar água, faz o quebra-mola, ó. Né? Faz o quebra-mola porque essa protuberância que foi criada no relevo aqui é usada para redistribuir a água desse jeito aqui, né? De novo, aquela questão do propósito da estrada, né? Se você vai funcionar, por exemplo, com trailer, com ônibus ou com caminhão, você não pode fazer um quebra-mola curto. O quebra-mola tem que ser longo, né? Que é para você subir nele e ter apoio para o carro todo, para o trailer todo, para descer do outro lado, né? E aqui, de novo, mostrando o elemento quebra-mola, assim, numa proporção bem feita, né? Com o vertedouro para um lado e o vertedouro para o outro, sem causar erosão, né? A estrada está relativamente bem feita aqui, ó. Não tem buraco, não tem costeleta, não tem trilho, ó. Agora vejam bem como é que é uma estrada macia, ó. Ela vem descendo, mas ela vem descendo suave, ó. O excesso de largura é o inimigo mortal das estradas de baixa manutenção. As estradas de chão não deveriam ser mais largas que o necessário, ou seja, você tem que saber para que você vai usar de novo, né? O padrão e, enfim, a função dela ali, para você não fazer larga demais, né? Se você fizer larga demais e for usar, não for usar aquilo tudo, você vai ter um excesso de custo de manutenção, tá? Essa tabelinha a gente tem ela, eu já compartilhei ela lá no Workplace, mas eu posso tirar um print dela e compartilhar de novo. Tem a fonte aí embaixo, aí, ó, do livro. Também não lembra que eu achei esse livro, não, tá, gente? Mas, enfim, está aí o nome do cidadão. Espaçamento máximo, e eu fiz uma tradução também de algumas tabelas desse livro. Espaçamento máximo entre os drenos por gradiente de estrada e tipo de solo. Gente, gradiente é a inclinação da estrada, tá? É o quão íngreme ou o quão plana ela é. Agora, de novo aqui, a gente está tratando em percentual. Vocês lembram a diferença das unidades de medida? Para a estrada? Vocês lembram que eu falei isso para vocês? Bom, ninguém está falando nada, eu vou parar de compartilhar para explicar isso. Isso aqui é importante. Não, não lembro, não. Vamos lá. Áreas diferentes da engenharia civil medem inclinação de formas diferentes, tá? Veja bem, o ângulo, normalmente, é o ângulo em relação ao zero e o perpendicular, que é o 90 graus. Tá? Então, de zero até 90 graus. Tá? Aqui está em, desculpa, está em graus. O percentual, que é o que a gente estava vendo ali, é como se o 90 graus fosse 100%. Então, por exemplo, 45 graus está no meio, seria 50%, tá? Então, assim, graus, que é da trigonometria, percentual, é quando você transforma isso aqui numa regra de três, entre zero e 90, 90 sendo 100%, e assim vai. E o outro jeito, que é muito comum em estrada, que a gente também mede o talude, ou como o Daniel chama lá no sul, a taipa, do açude, é em proporção. Que é assim, 100 para 1, 200 para 1, 400 para 1, ou seja, a cada 100 metros, cai 1. A cada 100 metros horizontais, cai 1 vertical. Ou sobe, dependendo da perspectiva que você tiver no terreno, enfim. E é muito comum em estrada, a gente usar essa proporção, tá? E as pessoas falam muito em estrada que o ideal é que ela não seja, por exemplo, mais íngreme do que 100 para 1. É uma estrada... Oi? Eu só queria falar do aclive e do declive, que é isso que você falou, que é depender de onde a gente está, né? Quando está subindo, a gente chama de aclive, e quando está descendo, é de declive. Isso. E por isso que o pessoal, quando fala em inclinação de estrada, também fala de declividade, né? Que é essa coisa... Aí, assim, para voltar então na declividade, quando você tem mais... Uma situação mais íngreme do que 100 para 1, ou seja, mais de 1 metro vertical para cada 100 horizontais, você começa a ter água com muito poder de erosão. As pessoas falam que sempre que possível, 300 para 1, 400 para 1, são proporções boas de tentar trabalhar em estrada de chão. Qual que é o problema? Dependendo do lugar onde você está, isso é impossível. E aí a gente volta para aquela tabelinha ali, tá? E aí a gente volta para essa tabelinha aqui, né? Então a gente está aqui, a gente está em percentual, né? Que é aquela regra de 3, entre o grau e o percentual, né? Isso aqui, gente, olha só, não quebra muito a cabeça isso, não. Na internet vocês vão achar essa tabelinha que converte isso aqui automático para vocês. Então aqui, se você tem um solo granítico ou arenoso, que é altamente erosivo, né? Entre 2% e 4% você tem que ter um dreno a cada 152 metros. Entre 5% e 8% você tem que ter um dreno a cada 90 metros. Entre 9% e 12% você tem que ter um dreno a cada 61 metros. Ele nem vai mais além do que 12%, porque em algumas fontes literárias, né? O pessoal não passa desse percentual aqui, não. Tem outras que vão até 18%, se tratando de trator e maquinário, passando transversal no terreno, né? Mas, enfim, aí a gente tem aqui, ó, franco limoso, argiloso, meio erosivo, você pode ter um... Não é tão erosivo, então você pode ter intervalos maiores, né? E o pouco erosivo você pode ter intervalos maiores ainda. O que acontece quando você não faz esses treinos bem feitos aqui? Você corre o risco de, em duas ou três enxurradas que você tiver no sítio, na época da chuva, perder a estrada. Cava uma vossa roca na estrada, tá? Então, isso aqui é muito importante obedecer isso daqui. E é muito importante entender essa inclinação, esse gradiente ou essa declividade quando a gente tá projetando as nossas estradas no sítio, tá? Tem alguma coisa que possa medir esse grau? Ou é a gente que tem que medir? Então, eu vou mostrar pra vocês aqui no Google como é que a gente pode dar uma olhada nisso. Mas, assim, existem os equipamentos, né? Que a gente tira a curva de nível, por exemplo, tem o nível a laser, tem de novo o nível de mangueira e tem de novo o pé de galinha. Você consegue fazer de maneira bem rudimentar, entender esse gradiente, né? Por exemplo, se você pega um nível de mangueira e vamos supor que ele tem... Você faz ele de intervalo de 10 metros e você começa a bater o nível. E pra cada vez que você bate o nível, você baixa um centímetro. Cada vez que você andar com o nível de mangueira 10 vezes, você baixou 10 centímetros, né? E assim vai. Então, você consegue fazer. Você tem que ter isso bem anotadinho no caderninho como você vai fazer isso no campo pra você não se confundir. Porque a tridimensionalidade do território não é uma coisa que tá todo mundo comum. Não é tá fácil na cabeça de todo mundo. Não é tão comum entender ela. Então, é bom tomar nota direitinho. Dá pra fazer de maneira rudimentar, dá pra fazer de maneira mais... Usando mais tecnologia, né? Rapaz, eu não sei porque eu gostei tanto dessa foto que ela repete toda hora. Aqui, ó, esse mesmo açude, tá? Alimentado pela estrada nova. Olha aqui, ó. Essa estrada nova que eles fizeram aqui, ó. A função de redesenhar toda essa estrada aqui foi alimentar esse açude aqui, ó. Tá, e o açude feitinho, bonitinho. Aqui você consegue até ver, ó, a estrada passando e entregando aqui, ó, a água. Tá, então isso aqui é uma prática que a gente tem que começar a adotar mais. Ter o açude bem feito, a barragem bem feita, interligada com as outras estruturas da propriedade pra gente aumentar a resiliência hídrica. Acabou, hein? Acabou. Bom. Uma coisa que não tá aqui, que eu queria falar pra vocês, só um instantinho. Uma coisa que não tá aqui, que eu falei, mas eu gostaria de detalhar um pouquinho mais, é essa questão aqui, ó. É importante a gente entender qual que é o contexto no qual a gente tem uma estrada que tem o corte interno e uma estrada com corte externo, tá? É importante isso daí, é importante a gente discutir um pouquinho essa questão do perfil da estrada. O perfil é o formato dela, se é uma estrada coroada, por exemplo, as pessoas indicam que ela tem assim, ó, no meio dela é como se fosse o cume, né? E ela tem esse abaulado dela, é uma inclinação de 2% de cada lado. Agora, eu tô querendo detalhar isso pra vocês, porque isso tem um cálculo, né? Eu já vou abrir uma pergunta, Matheus, espera só um pouquinho. O cálculo é o seguinte, no telhado, é um milímetro de chuva pra um metro quadrado, é um litro cúbico. Na estrada de chão, não muda muito, porque a estrada de chão é quase 0% de coeficiente de infiltração. Então, você pode pensar a área de uma estrada como uma área de captação de água de chuva. Aliás, a gente deve pensar isso o tempo inteiro. Se você vai captar os dois lados dessa estrada, que ela é coroada, se você vai fazer canaleta dos dois lados e vai conseguir entregar a água toda aonde você quer, o cálculo é o mesmo. É a largura da estrada, vezes a distância da estrada, vezes o milímetro de chuva que cai. Aí, pra efeitos de estrada de chão bem feita, ignora o coeficiente de infiltração, que é quase zero. E aí você vai ter uma noção de quanta chuva você capta. E aí volta a importância que a gente dá pra entender a unidade primária de terreno. Aquela estrada, ela tem o poder de captar toda a água daquela microbacia. E aí a gente começa a entender a responsabilidade, que é o que eu falei pra vocês no começo do curso. A gente tem que projetar para os extremos. As maiores chuvas, as maiores enxurradas, as maiores estiagens, as piores secas. A gente tem essa função de planejar para uma situação de loucura climática, que é o que a gente tá entrando mesmo. Então, assim, tem gente que capta, por exemplo, metade que cai da água desse lado aqui, capta e vai pra um lado na fazenda. Tem gente que a outra metade vai pro outro lado. O que você vai fazer? Você vai calcular a área da estrada, dividir por dois e fazer o cálculo de captação da chuva. Tá? Como é que tá isso aí pra vocês, assim? Porque eu sei que não é uma coisa muito comum de se falar assim, né? Engenharia de construção de estrada e tal, não é muito comum pra todo mundo. Matheus, você tá com uma pergunta, pode soltá-la aí, vai. Primeiro que tá muito bom, cara. É um conteúdo muito legal, bem esse. Sobre os drenos ali, eu queria te perguntar. Tem a distância entre drenos sugerida naquela tabela. Esses drenos são aquele encanamento, assim, pra passar de um lado da estrada pro outro, pra liberar água. Se for isso, não. O que você tá falando ali é o seguinte, é de quanto em quanto tempo você tem que criar um ladrão pra água sair da estrada. Como que você vai usar essa água que sai? Aí entra nisso aí que você tá falando. Se você fez uma estrada, por exemplo, num relevo inclinado, e o corte da estrada é interno, você criou uma canaleta. De tanto em tanto tempo, você vai ter que escoar aquela água. Você tem que calcular qual que é o volume daquela água e fazer uma manilha que dê conta de atravessá-la por baixo da estrada. Se você fez uma estrada que o corte é externo, ou seja, que num relevo aqui você fez uma estrada, mas ela ainda tem uma inclinação pra água só escorrer assim, pra fora da estrada, de quanto em quanto tempo, de tantos e tantos metros, você vai ter que fazer uma lombada daquela bem feita, e ir entregando a água pro lado, calculando o lugar onde você entrega ela. Aquele coroinha que eu falei no começo da aula do Bill, que fez aquele livro, ele, por exemplo, em determinados momentos, quando ele vai entregar uma água fora da estrada, ele faz toda uma estrutura com pedra, ele procura dar uma reposicionada, às vezes ele faz até um plantio de gramíneas e outras coisas por cima do pedrado, que é pra garantir que aquela água vai bater ali. Aí ele tem vários nomes, né? Semilunar, ele trabalha com vários padrões. Mas, por exemplo, às vezes ele vai entregar um fluxo de água num lugar assim, ele cria uma estrutura semilunar assim, de pedra, sabe? Aí a água vai bater aqui, ó, e ela vai ter que espalhar pra um lado e pro outro, e depois soltar no terreno por cima assim, ó. Então, assim, ele deixa isso bem claro, o livro dele é um livro muito bom. A gente tem essa responsabilidade, tanto de captar, quanto de utilizar, e se não for utilizar, como que a gente devolve? É super importante isso daí. Então, só lembrando, quando eu falo de dreno, é o dreno pra tirar a água da estrada. O outro dreno que você tá falando, que também é um dreno, ele vai depender também dessa mesma distância, né? Porque pra cada dreno que você fizer, por exemplo, se o corte for interno, pra cada dreno que você fizer da superfície da estrada pra valeta, você vai ter que ter uma, de tantos em tantos metros, você vai ter que ter uma manilha que dê conta daquela vazão por baixo da estrada. Faz sentido? E se o corte da estrada for externo... Faz sentido. Legal, cara. Se o corte da estrada for externo... E se o corte for externo, você vai fazer só a lombada, que entrega a água pro terreno, e não vai precisar da manilha. Tem prós e contras. Tem situação que você vai querer um, tem situação que você vai querer outro. Depende de cada propriedade. Depende do orçamento também, porque encarece a estrada, você tem que fazer manilha por baixo, né? É verdade. E em termos de materiais, o que você tem sugerido mais? Cimento ou alguns canos de PVC, alguma coisa assim? Pra essa tubulação que passa por baixo? Isso. Cara, hoje em dia, aqueles tubão de PVC, assim, de 50 e 100, tem até uns maiores. Se você fizer ele bem apoiado na estrada e tal, e ele não estiver muito perto da superfície, porque a vibração às vezes quebra, ele aguenta. Quando você vai passar de 100, assim, é melhor botar uma manilha logo. É melhor botar de cimento. Depende muito da vazão. É por isso que eu tô falando pra vocês. Olha só como é que tudo volta pra água. A estrada vai cortar um relevo. Acima desse relevo tem uma bacia de captação, que é uma microbacia, é uma bacia de captação. Você tem que calcular qual que é a área daquela microbacia todinha, porque toda aquela água pode estar descendo a estrada. E aí ela vai correndo a estrada, ou pra um lado ou pro outro. Tá? Então, agora a gente tem que... O quebra-cabeça agora começa a ficar interessante. Não fiquem obcecados com as barragens só no Talveg. Eu, naquela aula extra que eu dei, que eu gravei pra vocês, que eu passei pelo Workplace, eu falei isso, né? Terrenos que são relativamente planos, e se você tiver material argiloso, você pode fazer açude em praticamente qualquer lugar do terreno. Agora, como que você vai captar? Por exemplo, lá na Fazenda Bela a gente tem um problema desse. O meu avô fez há muitos anos atrás um açude, e o açude funciona até hoje. Mas ele não fez área de captação pra esse açude. Então, o açude precisa ser abastecido com água de um riacho. A gente devolve o excedente pro mesmo riacho. E a gente tem usado essa água pra fazer plantio agroflorestal. Ou seja, a gente tá impactando, assim, reflorestando uma área, né? Uma área que era de cerrado, hoje em dia tem agroflorestas em volta. Então, assim, a gente acredita que a gente tá fazendo, usando bem o recurso nesse sentido. Mas eu ainda gostaria de, se possível, ter dinheiro na mão, que também a propriedade rural é isso, né, gente? Nem sempre a gente tem dinheiro pra fazer o ideal. Às vezes a gente tem dinheiro só pra fazer o que é suficiente pra começar a andar. Então, lá, por exemplo, a gente até hoje não fez o sistema de captação pra esse açude. E pra fazer um sistema de captação pra esse açude, sai mais barato fazer outro açude acima dele. Do que mexer nesse que tá pronto há mais de 20 anos e não vaza. Entende? Então, isso que a Gabriela tá falando, é importante pensar fora da caixinha. Tem lugares, eu vou mostrar isso quando eu puxar o mapa da Fazenda Bela aqui de novo, tá? Tá faltando contextualizar uma coisa, que é o seguinte. Naquela inclinação de estrada, com aquele tipo de solo, você é obrigado a verter a água dentro daquele espaçamento. Se você vai ou não tentar usar essa água, é um outro dever de casa. Porque se a estrada tá naquela inclinação, significa que vai ser difícil você entregar aquela água em outro lugar do relevo, próximo, que não tenha o mesmo tipo de inclinação. Agora, por outro lado, que é o que eu acho que você tá falando e eu concordo, se você consegue harmonizar melhor essa estrada e ela tem uma declividade que é suave, ela tem um gradiente suave, aí você consegue usar ela sem a necessidade das manilhas, porque o próprio caimento dela já apaziga a água pra entregar onde você quer. Uma observação que eu ia fazer é o seguinte. É que, no caso da propriedade rural, sempre que possível, eu diria que pra gente, se você não consegue entregar a estrada em distâncias maiores por causa da declividade, se o contexto nosso restaurar, regenerar e recuperar a função de paisagem, cada vez que a gente fizer um vertedouro desse com manilha pra entregar em algum lugar do terreno, a gente tem que planejar uma absorção daquilo ali. Tem que ter uma vegetação que vai fazer uso daquela água ali, e tal. Mas é isso mesmo. O uso da manilha, e tem a ver com a pergunta do Matheus também. Em algumas situações, a inclinação da estrada não te dá outra opção, que não seja, tem que ser obedecer aquele espaço, porque se você não obedecer, você vai ter que reconstruir a estrada todo ano. O ideal do planejamento é que você não precise de estruturas pra quebrar a velocidade da água. É que o planejar da estrada já não permita que ela embale. Que foi uma coisa que a gente trabalhou também lá na tomada de decisão política. É o seguinte, vamos resolver o problema lá na raiz dele. Essas estruturas, elas são extremamente importantes, porque em várias situações, em planejamento de propriedade rural, você não tem uma situação ideal pra construir a estrada. E aí você tem que ter todos esses dispositivos que você falou aí, que é isso mesmo. Tem que vegetar, tem que botar pedra, tem que tirar a força da água. Pode. Se você tá drenando um talveg, e você tem em algum momento abaixo daquela estrada uma mina d'água, alguma coisa naquele talveg, você pode tá tirando um pouco da água dali, sim. O que você pode fazer, é fazer a estrada com um pequeno gradiente, a partir de algum ponto onde começa das duas cumeiras laterais, a partir de algum ponto onde você começa a entrar pra dentro do talveg, você pode desenhar a estrada pra que ela vá levando a água exatamente pra converter para o talveg. Aí você tá levando mais água pra lá. Qual que é a responsabilidade? Calcular qual que é a pior enxurrada que já teve, qual que é o volume daquela água, pra você, de repente, não concentrar uma força de água no talveg e criar no talveg uma vossoroca. É possível fazer? É. Esses cálculos precisam ser bem feitos, a estrada precisa ser bem feita, e outra coisa precisa ser bem feita também. Se você tá levando água pra um talveg, você tem que ter muito cuidado com o manejo do solo naquela área de captação acima da estrada. Porque se o solo estiver exposto, você vai estar sempre carregando sedimento pro talveg de novo. E sedimento e água, normalmente a gente quer fazer o que com a linha-chave? Levar para a comieira. Pode ter uma situação dessa onde você tem uma nascente que você não quer correr risco com ela. tudo bem. Você pode até, nesse caso, tentar fazer a estrada passando por ela, fazer uma barragemzinha ali, alguma coisa assim, que a estrada combina com ela. É possível fazer o contrário, concentrar no talveg? É. Com muito cuidado e responsabilidade pra não vossorocar o lugar. Eu acho que quando eu fizer aqui agora umas... Eu vou fazer uns exemplos aqui rapidinho com o mapa da Fazenda Bela. Vai dar uma clareada, tá? Então, gente, olha só. Deixa eu fazer aqui rapidinho com vocês antes de ir pro intervalo. Eu quero fazer um exercíciozinho de como a gente raciocina essas coisas com a água, né? Vamos lá. Bom, aterrissamos aqui. Ó, gente, meu irmão tá em processo de colheita. Quem quiser aqui em Brasília comprar amanhã na 402 ali, tá? Tem um monte de coisa boa. Gente, vamos lá. Olha só. Eu tenho mania de fazer isso aqui. Nem todo mundo faz como eu faço, tá? Mas eu sempre pego o mapa e giro ele pra eu saber que a água tá escorrendo pra baixo da tela aqui, ó. Olha só. A gente fez esse exercício aqui. Todo mundo fez, ó. Que são as unidades primárias de terreno. Uma colmeira aqui. Com essa colmeira que tá do outro lado. Eu não marquei ela porque ela tá na terra do vizinho lá. Mas ela tá aqui do outro lado, né? E forma essa micro bacia aqui da qual esse ponto-chave e essa linha-chave são o melhor lugar pra gente começar a armazenar água. Vocês podem ver até pela conformação da vegetação aqui como é que ela tá bem mais úmida e com muito mais sedimento. Olha como é que aqui perde sedimento. Olha como é que tá o solo mais exposto aqui. Isso aqui é cerrado, tá, gente? E olha como é que aqui junta sedimento, ó. E onde tem mais sedimento o capim fica vejo por mais tempo, ó. Tá? Mesma coisa aqui, olha só. Olha a colmeira, como é que a colmeira é rasa de solo, pobre de vegetação, e como é que pra dentro aqui do talveg, ó, é diferente, ó. Tá vendo? Esse é um dos propósitos da linha-chave, gente. É redistribuir a água e o sedimento de forma que a gente corrija essa ação exagerada da água, que não é só da água, assim. É da água, mas é da água... Não é só da água, é uma ação da água, mas em conjunto com o manejo humano mal feito do solo por muitas gerações. Então a gente tá se propondo a isso aqui. Nesse caso aqui, então, olha só. Essa é a minha situação. Eu fiz essa análise, todo mundo fez ela. Eu coloquei aqui, ó. Eu marquei os riachos, tá vendo? A colmeira tava em vermelho, né? Ó. Só que... Desculpa. O talveg tava em vermelho, mas nesses dois talvegs aqui eu tenho riachos perenes. Eu tenho um perene e um intermitente. Eu marquei aqui, ó. Tá dentro da minha camada de água, tá vendo? Tá aqui do lado aqui, gente, ó. Aí dentro de água eu coloquei cursos de água, coloquei açudes, coloquei... Tudo tem a ver com água, né? Aí tá aqui, ó. Esse é um riacho permanente. Marquei ele aqui com esse azul escuro. Esse aqui é um intermitente. Eu marquei ele também com azul um pouquinho mais fino, tá? Aí eu tenho aqui, ó. Açude 1 e açude 2. Esses açudes, eles já existem. Esse açude foi o que eu tava falando pra Gabriela. Ele foi bem feito. Tem mais de 20 anos. Ele não vaza. Mas ele não tem nenhum sistema de captação pra ele. Tá vendo, ó. Só que o dedo verde aqui do meu irmão aqui, ó. Vai plantando pra todo lado aqui. Vai ficando tudo cheio de árvore aqui. Então, assim, a gente não tem muita... Muito pudor com essa água que a gente usa do riacho. Porque a gente tá plantando água também, né? Aqui são as experiências loucas do meu avô. Tinha um... Apareceu um cara com a reta escavadeira lá. Ele cavou e falou assim, Eu acho que aqui dá uma nascente. Aí, de novo, ele fez. Realmente tem 20 anos que esse açude tá aqui. Nunca esvaziou. Mas também não foi feita uma harmonização com relevo. Não foi feita uma vala de captação. Ele ficou um negócio meio retangular, esquisito. Então, assim, ele fazia o que dava pra ele fazer. Ele tinha o conhecimento dele. Acertou muita coisa. Mas hoje a gente vê que poderia ter sido feito melhor, né? Então, é nesse sentido que eu tô mostrando pra vocês o seguinte. A gente precisa ter uma escala. Quando a gente pensa água, né? E algumas coisas, quando a gente tá pensando na camada 3, que é água, a gente já tá pensando lá na produção. Quanto mais ou menos a gente precisa de água pra uma produção de hortaliças em sistemas agroflorestais? Ou numa horta agroecológica? Quanto de água eu preciso pra sistemas de produção animal? Por exemplo, cada cabeça, se for gado, é uma média de 60 litros por dia que eu preciso suprir, que eles bebem, né? Então, assim, a gente precisa dimensionar essas coisas no terreno. Aí, eu fiz aqui pra gente uns estudos, ó. Eu fiz um açude de contorno ali em cima. Ó, olha ele aqui, ó. Tá? Que tá mais ou menos naquela pegada que a Gabriela falou. Ele tá num topo aqui, ó. E eu sei que ele junta água porque ele tem essa área de captação aqui todinha, ó. Tá? Mas ele não junta água do nada, né? Eu preciso organizar ele, né? E aí, vocês vão ver, ó. Tô pensando na água, né? Isso aqui é um ponto legal porque, assim, eu tendo um açude aqui de cabeça aqui em cima, esse caimento todo que eu tenho aqui, ó, eu tenho o potencial de gerar energia elétrica naquelas micro... Como é que fala? Minionsinas que foram feitas aí em Santa Catarina. Nos casos, acho que 20 ou 25 mil. Ele se dá suficiente pra uma casa de quatro pessoas, né? Pra moinho, pra irrigação por gravidade, né? Inclusive pra combate ao fogo, porque o setor de fogo da Fazenda Bela é toda essa serra que sobe aqui, é setor de fogo. O fogo sempre sobe o morro. Então, isso aqui a gente tá sempre em risco de fogo, né? Então, tá. Um aqui. Na Fazenda Bela, esse açude aqui seria um açude providencial, porque eu não tenho nenhuma legislação que me impeça de fazer um açude aqui. Mas pra eu fazer nos talvegs, pode ser que eu tenha problema, porque eles são considerados a área de proteção ambiental, né? Aí eu pensei aqui no outro açude, na área mais alta que eu posso fazer na Fazenda, é aqui, ó. Tá? Você vê que daqui pra cá eu tenho uma caída de uns seis metros, mais ou menos, só. De seis a doze metros. Mas aqui eu não posso mexer, porque isso aqui é uma área de nascente, a cabeceira desse riacho aqui, ó. Aqui, eu nunca fiz análise de solo, mas eu já andei muito aqui, tem muita pedra, pedrado, eu acho que não era muito propícia. Aqui é um aluvião. Esse riacho aqui, ele já foi perene, e não é mais, porque o vizinho aqui fez isso aqui, ó. O vizinho pegou essa estrada aqui, que coletava a água, né? E fez essas várias barragens aqui, ó. Porque ele achava ruim que a água caía no terreno dele aqui, ó. E ele não sabia usar, alagava tudo. Aí ele fez essa barragem aqui, que nunca segurou a água. Vocês percebem aqui, ó, que tinha um riacho aqui, tá vendo? Aqui dá pra ver a mata aqui ainda, ó. A matinha ciliar, ó. E aí, quando chegou aqui, já não tem mais essa mesma mata, que já não tá mais abastecida por essa barragem que ele fez aqui. E todos esses drenos que ele fez aqui, mal feitos, ó, secaram esse riacho aqui. Então, a gente julgou que pelo sedimento que tem aqui, pela profundidade que tem aqui, isso aqui é uma área que a gente poderia fazer um açude na região mais alta da fazenda. Então, eu marquei esse açude aí. Esse açude, a gente faz uma conta grosseira, né? Que é a área do triângulo vezes a profundidade, aí você faz uma profundidade média, né? E tem um coeficientezinho aqui. E aí você tem o... A capacidade do açude aqui, ó, né? 800 mil litros de água. Se eu fizer ele desse tamanho aí. Bom, pensei a água no lugar mais alto, né? Que me dá uma possibilidade de tentar restaurar essa área aqui. Me dá a possibilidade, inclusive, de compartilhar talvez desse açude para esse aqui de baixo. E pensei esse outro nessa área mais alta aqui também, né? Sempre pensando em carregar, em colocar a água nas partes mais altas possíveis. Não fiz dimensionamento muito preciso, né? Mas pelo volume seria o suficiente para a gente trabalhar, né? Por exemplo, esse daqui. Ó, esse daqui tá com 2... 2.4 megalitros, né? Milhões de litros. É... Aí aqui, ó. Aproveitei ali um talveg. Pequenininho, ó. Tão vendo o pipocar ali? Tá? Isso aqui, gente, não tem função para... Sinceramente, se eu for fazer essas obras aqui, eu não vou fazer todos esses açudes. Eu não preciso deles todos. Eu fiz aqui como exercício. Esse daqui é um que eu faria. E esse daqui é um que eu faria. E tem um outro aqui embaixo que eu faria, que é uma área de reaproveitamento. Para a gente poder também, se for o caso, mais para frente, usar essa área aqui de baixo, que é de aluvião, que é uma área boa para agricultura e não está sendo usada. Então, vamos lá. Fiz ali o... O talude dele ali, ó. A taipa, né? Tem que ter... E fiz aqui um aqui embaixo, ó. Tá? Ó. Não vou mexer aqui, porque esse aqui é um córrego que ele é mais largo, está protegido e tal. Eu vou ter problema legal se eu mexer aqui. Então, eu não vou fazer barragem aqui. Nesse aqui, que ele é intermitente, eu posso fazer essas barragens aqui, porque ele é intermitente e eu não vou ter problema. Esse daqui, ele não está em área de proteção ambiental, eu não vou ter problema. Esse daqui, talvez, mas eu já estou no aluvião aqui, ó. Eu não estou mais no talveg, ó. Veja que aqui já ficou plano, ó. Está vendo? Então, eu botei ele aqui embaixo. Agora, eu pensei esses lugares de acordo com aquele exercício que a gente fez, ó. A minha unidade primária de terreno está aqui, eu tenho uma área de captação, tenho uma área de armazenamento e tenho uma área de utilização e de aproveitamento. Isso, baseado nessa unidade aqui, ó. Aqui eu teria de novo a mesma coisa, aqui eu teria de novo a mesma coisa, né? É um fractal por causa da característica desse relevo aí. Aí, para a gente entrar na aula de hoje, para vocês entenderem como é que é o negócio da escala, eu vejo aonde eu tenho possibilidade de intervir para criar minha resiliência hídrica no terreno, tá? Com base nesses lugares aqui, agora, eu começo a pensar nos meus acessos. Então, olha só. Aqui eu fiz um cuidado que eu aconselho todo mundo a fazer também, tá? Que é isso aqui, ó. Marca, inclusive, as trilhas que a gente anda a pé, que até essas aqui a gente costuma fazer errado. Então, essas aqui já existem, ó, estou em rosa, tá? Tem uma trilha de uma casa para outra aqui, tem uma outra trilha de uma casa velha para uma nascente aqui. Essa trilha, ela está quase em curva de nível, ela é uma trilha que tem pouco risco de erosão. Ela foi feita pelo desgramado do meu avô de olho, inclusive tem aqui uma harmonização da escala de permanência da linha-chave, que é essa trilha, ela tem um cano que acompanha ela, que é um dos canos que abastece essa casa que está aqui, ó. Ele fez no olho. Como é que ele fez? Eu não sei. Olhando a água. Ele fez, ó, pensando na água. Não tem, não tem, Gabi, não corre água nessa trilha. Mas corre o cano e o cano faz a água correr. Sim, corre o cano depois, né? Aí você não sabe. Não, não tinha antes. Aqui, ó, aqui tem uma, bom, vamos lá, fica um mistério, né? Aqui, ó, é um acessozinho superior na propriedade, na divisa sul aqui, né? É uma trilha também, não é uma estrada, tá? E aqui eu coloquei as estradas existentes, que é o clássico, né? que a gente tem, é o clássico que a gente tem em estrada rural, que é assim, você chega e faz uma linha reta quando você precisa ir, né? Então, por exemplo, a estrada de acesso vem lá de cima, vem aqui, ó, desce aqui e entra pra cá, né? Retangular, assim, ó. Então, essas aqui são as estradas de acesso da Fazenda Bela. Chegou aqui, desceu pro SAF, chegou aqui, desceu com uma casinha velha que tinha aqui e acabou. Era só isso, né? Mas por que eu pensei a água desse jeito que tá aqui e eu posso usar as estradas pra captar água pros meus açudes? Aí, ó, olha a integração disso. Vou fazer de novo, olha isso, ó. Agora veja bem. Olha a curva de nível que tá aqui, tá? Ó, aqui, ó, eu tenho um caimento dessa estrada que vem pra cá, ó, de três, é, de mais ou menos quase seis metros, né? Daqui pra cá. aí eu tenho ela mais ou menos com a curva de nível aqui, ó, aqui ela desce um pouquinho, ó, né? Aqui ela começa a subir, ó. Aqui faz um contorno daqui, tem que fazer uma curva daquela que a gente viu no slide, né? Aqui ela tá basicamente no mesmo nível, ó, né? E aqui tem um caimento aqui que eu não sei se ele é possível. Isso aqui eu fiz de novo, fiz isso aqui pra gente dar uma olhada, mas esse caimento aqui eu não sei se ele, se essa estrada tem essa possibilidade aqui sem ter força erosiva. Mas eu tô jogando água aqui, ela tá caindo pra um talveg, né? Que é a situação exatamente a situação que a Tainá falou, por isso que eu falei pra ela, segura que eu vou falar sobre isso, ó. Então aqui, ó, eu sei que corre água intermitente, eu sei que eu posso perenizar esse riacho com esse açude, com essa barragência aqui, e se eu florestar isso aqui, tá? Vamos de novo, agora daqui pra cá, ó, eu caio três, seis, doze, quinze metros, numa distância bem grande, ó, isso aqui eu cheguei a medir, ela não tem um caimento muito forte não, tá? Isso aqui é uma distância longa, tá gente? Então é esse caimento aqui poder entregar água pra estar suja aqui, tá? E aqui, ó, de novo, ó, um trechinho aqui entrega pra cá e aqui já não entrega mais, ó. Aqui eu tentei fazer uma harmonização que eu não sei se ela é possível, eu nem terminei de desenhar ela, que é de chegar essa estrada nessa comieira e ver se consegue descer por aqui. eu acredito que seja muito íngreme pra fazê-la aqui. Tem que tirar todos os cálculos, né, ver a distância, que era a pergunta que a Priscila fez. Por exemplo, no Google Maps aqui agora a gente consegue fazer isso, ó. Se eu marco uma linha aqui, ó, se você tem um mapa de curva de nível, Priscila, presta atenção aqui, tá? Se eu tenho um mapa de curva de nível aqui e eu faço assim, ó, ó, por exemplo, vou fazer, deixa eu ver uma coisa aqui. Peraí. Só um instantinho. vou aproveitar e fazer dessa aqui mesmo. Ó, eu tenho ele aqui, tá? E aqui, ó, esse aqui tem mais ou menos três metros, tá? Não chegou a cruzar tudo, mas vamos botar que tem aqui três metros. três, pra essa outra aqui de cima, seis, nove, doze. Eu tenho doze metros, eu tenho doze metros de altura, tô cegueta, em duzentos e setenta e cinco de distância, tá? Então, é, pra cada, tá íngreme pras recomendações que eu passei pra vocês, né? Talvez eu tivesse que harmonizar melhor essa estrada aqui, tá? Então, a gente pode fazer assim, pode fazer assim também, ó. Se você quiser medir, por exemplo, numa cumieira, por exemplo, aqui, ó, quer ver se essa cumieira tem uma, uma... Como é que é a inclinidade, como é que é a declividade dela? Então, por exemplo, aqui, ó. Tá? Aqui, ó. São três metros de altura, seis metros de altura, em cinquenta metros percorridos. Não tem uma declividade aqui, né? Então, assim, aqui, a gente pode pegar essas proporções e jogar na tabelinha, na internet tem, pra gente fazer as conversões e ver se é possível fazer desse jeito. Nesse caso aqui, nas estradas de cumieira, o que que a gente tem que fazer? Obedecer aquela tabela e colocar os ladrões, né? Deixa eu só voltar aqui pra vocês verem de novo, então. Tá? Então, assim, fiz essa parte de cima, não sei se vocês vão lembrar, mas essa parte de cima eu defini como uma unidade primária de terreno, que é o platô, né? E aí, depois, eu fiz essa outra aqui, ó. Tentando que foi o lugar mais suave que eu achei pra fazer, pra tentar chegar até aqui embaixo, ó. Porque aqui eu achei que ficava muito íngreme. E isso aqui me dá um acero pra essa área que é a área de fogo. Isso aqui me dá um acesso à parte de baixo da propriedade. Inclusive, possibilidade de fazer habitações aqui embaixo, outras coisas, né? E me dá uma possibilidade aqui que eu não desenvolvi ainda, mas eu posso, provavelmente vou desenhar isso no futuro, que é de fazer isso aqui, ó. Ó, como é que ela cai aqui, ó. Né? Ela tem um caimentozinho. Então, toda essa água que cai aqui nessas duas unidades de margem de terreno, eu posso usar pra cá, ó. Aqui ela tá caindo mais pra cá, né? Mas desse pontinho aqui, eu posso usar pra cá ou da estrada aqui, eu posso usar pra cá e fazer um açude aqui, ó. Por isso que eu parei a estrada aqui, tá? Deixa eu fazer um pedaço. Parei o desenho aqui, mas depois eu vou continuar desenhando isso aqui. Então, aqui poderia ser uma barragem, tá? O lugar se propõe, tá vendo? Vem, 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 chega, alarga, né? Tem bastante sedimento e tal. E aí, essa estrada teria que talvez continuar aqui, tentar continuar ela, ver se ela chega aqui pra subir aqui, ó. Pro lado de cá, pra fazer pra ser de ponte, tá? Então, assim, não vou conseguir, assim, dá pra fazer, é caro, se eu quiser, dá pra eu fechar esse loop aqui da estrada, né? Mas, de novo, precisa. Qual que é a escala, né? O que eu quero fazer com tudo isso? Se eu chegar com ela até aqui, eu já fiz a área de fogo, eu já consegui armazenar no açude relativamente grande aqui, já consegui ligar esses corpos aqui, ó. Esses elementos aqui de residência hídrica pra mim aqui, ó. e consigo já irrigar a propriedade como um todo se eu precisar. Assim, não em termos de agricultura de grão, mas eu consigo criar pontos de acesso à água, né? Aí, aqui, de novo, ó. Só pra terminar, deixa eu perguntar. Pra gente pensar os pontos de acesso de água, a gente usaria, de novo, né? Talvez, as estradas e as comieiras pra fazer os pontos onde a gente poderia ligar, por exemplo, pontos onde a gente possa ligar bebedouros móveis, né? Porque aqui a gente vai harmonizar, depois as cercas vão ser harmonizadas com essas divisas de unidade primária de relevo, né? De terreno. Tá? Então, as coisas vão se harmonizando agora em um padrão que foi o relevo que informou pra gente e em função da água. Então, assim, vocês viram aqui como é que a partir do pensamento da água a gente desenvolve o pensamento da estrada. Nem sempre a gente tem condições ideais. Essa parte de cima que é um platô é tranquilo de fazer estrada. Essa parte de descer da propriedade aqui, ó, já é um pesadelozinho. Tá? Aonde que desce? Como que faz? Qual que é a inclinação? Né? Se a inclinação tá mais íngreme do que aquela que eu recomendei, de quantos em quantos metros eu preciso fazer um escoamento, né? Um elemento escoamento na estrada. Tá? Então, assim, vou deixar aqui pra gente fazer umas perguntinhas rápidas que mexeu pro intervalo. Mas o que eu queria mostrar pra vocês é isso. É que existe um diálogo muito forte entre o pensar da água na propriedade e o pensar das estradas e dos acessos. Uma outra complementação que tem, que eu já falei pra vocês na revisão também que eu fiz ontem pra vocês, é que em determinados lugares onde é muito difícil fazer estrada e talvez não seja tão fácil também fazer açudes, barragens, que vocês pensem a possibilidade de galpões que vocês possam coletar do telhado em cisternas ligadas em cadeias. Então, por exemplo, pensar a cisterna grande, 16 mil litros, 20 mil litros, né? E talvez mais de uma. Uma casa com quatro pessoas, se você tem uma estiagem de três, quatro meses, você precisa de pelo menos duas. De novo, tem que dimensionar de acordo com o uso. Priscila, é exatamente isso e inclusive tem um cara que trabalha com desenho permacultural na Austrália que ele fala exatamente isso. Ele fala, olha, se você tá numa propriedade pequena e você ainda quer aplicar os conceitos da escala de permanência e tal, você pode pensar a cumieira principal do seu telhado como a cumieira do terreno. E aí os lados, né? Os talvegues são os lugares onde você liga os cantos pra coletar água. Ele até fala isso, é uma metáfora que acho que vale a pena pras pessoas entenderem, porque quando você traz a escala pra uma área menor e a captação de um telhado, parece que confunde menos algumas pessoas, né? Mas é isso, a área de captação do relevo é como se fosse um telhado e a estrada é como se fosse uma calha. É isso mesmo. Ah, sim, isso aqui é o corte transversal da estrada, né? Vamos supor assim, se a estrada é assim, eu tô querendo mostrar esse perfil aqui da estrada. Então, se eu cortar a estrada no meio, ela tem esse coroamento aqui assim, e aqui de cada lado ela vai ter uma sarjetinha, uma canaleta. Entendeu? Foi mal feita. É mal feita? Se você pegar, se você pegar, por exemplo, a estrada de asfalto, que foi feita com engenharia um pouquinho melhor de cálculo, você vai ver que toda a estrada de asfalto ela é coroada, que chama. Ou seja, o meio da estrada verte água para um lado ou para o outro. só em algumas situações de serra que você tem, por exemplo, as estradas de asfalto fazendo curva, que você tem a mesma situação que eu falei. No caso da estrada de asfalto, ela sempre tem um corte interno. Ou seja, a inclinação dela está sempre para dentro do morro onde ela está pregada nele. Então, se ela é reta, é isso que eu tô falando, ela escoa para dentro. Aí ela tem, é isso que eu tô falando, em lugares que ela tem curva, ela tem um corte interno, que chama. Aí, nessa vala interna que tem de tanto em tanto tempo, vai ter uma manilha que joga água por baixo da estrada para o outro lado. Se você tem uma estrada, você falou que ela inclina para dentro do barranco, né? E aí, além dessa inclinação para dentro do barranco, ela tem uma inclinação de relevo, de declive, ou de declive, né? E aí você não tem os cortes, uma hora ela vai embalar demais, vai captar água demais, vai ser um problema em algum lugar. Pode, pode, tem que fazer uma análise, mas pode. O pensamento é esse, a estrada, se ela tem, qual que é a largura, qual que é a inclinação, qual que é a distância, se calcula a área da estrada, a quantidade de chuva que cai no lugar, para você ter uma ideia do volume da água, e aí você pode fazer um assuntozinho no final para, para, enfim, para captar essa água aí. É o seguinte, deixa eu dar uma contextualização, então, do porquê que a estrada é boa na cumieira, tá? Eu acabei de falar para a Priscila, acabei de falar para vocês, que toda a estrada precisa ser coroada, tá? Não é nem por você não, Matheus, é para o contexto geral da turma. Toda a estrada precisa ser coroada. O coroamento da estrada que é exatamente essa inclinação, ou seja, no meio da estrada tem que ser um ponto um pouquinho mais alto e ela normalmente tem esse declivezinho para cada lado que é de dois, dois graus ali, acho que é dois por cento, desculpa. Bom, se você coloca uma estrada exatamente na cumieira, o que é a definição da cumieira? É a linha divisora de águas. Então quando você harmoniza a estrada com a cumieira, você já está fazendo o que ela já fazia naquela topografia, que é jogar água para um lado ou para o outro relevo. Tem que ficar bem preciso em cima da cumieira, mas é uma vantagem enorme, porque você está aproveitando um comportamento de um elemento do relevo que já estava ali. Agora, aí cai na sua pergunta, quando você tem esse coroamento, você só garante que a água está escorrendo para um lado ou para outra estrada. Mas você tem também a questão da declividade da estrada, porque a estrada está descendo. Mas é por isso, a área de captação da cumieira é só a área da estrada, porque ela está em cima do lugar que divide a água no relevo. Quando você faz uma estrada perpendicular ao relevo, o relevo está descendo aqui perpendicular, toda a área de captação vai passar pela estrada. Quando você faz na cumieira, é só a área da cumieira. Então se a estrada tem três metros de largura, ela vai ter um metro e meio para cada lado, vezes a distância, vezes os milímetros de chuva que você tem para cada lado. E cada lado desse pode alimentar uma unidade primária de terreno. E aí você vai ter que obedecer aquela inclinação, que é de quanto em quanto tempo você precisa fazer um corte, na verdade não um corte, é um quebra-mola, daquele bem feitinho, e soltar essa água para o lado. E aí que nesse caso ela vai estar entrando para a sua unidade primária de terreno, que eventualmente ela vai cair num talvegue. Você só tem que tomar o cuidado de não soltar ela do jeito que ela faça muito estrago. Você provavelmente vai ter que fazer esse quebra-mola e vai ter que ter uma vala que harmonize ela com uma linha de curva de nível para que ela vá escoando devagar depois e desce devagarzinho para lá. E outra coisa, na cumieira, às vezes, a gente vai ter que achar, extrapolar aquela tabela por uma regra de três, porque na cumieira muito frequentemente você vai ter mais de 12%. Essa era a segunda pergunta. Entendeu? Agora o que acontece? Em estrada de chão, as estradas feitas em cumieira, depois que passa de 14%, você tem que botar, você tem que concretar ou botar alguma coisa nela ali, porque senão você não sobe não. Se tiver chovendo, você não sobe não. É a partir de 14% para subir. 4x4 sobe, dependendo do tamanho do caminhão já não sobe e dependendo do carro, também se for tração dianteira já não sobe. Aí, quem estava com a gente que fez, participou com a gente sempre dá uma, quem estava com a gente que fez umas participações que são muito boas foi o Albertinho. Por exemplo, ele fez uma mistura de cimento com ladrilho, com um monte de coisa, resto de obra e tal, né? Primeiro ele pagou os caras para fazer uns trechos da propriedade dele. Aí ele viu como é que os caras faziam e depois ele falou assim, ah, essa parte está escorregadinha, mas agora eu já sei fazer. ele pegou o resto de obra com cimento e tal e ele mesmo fez. E assim, porque a estrada acompanha esse lance da cumieira e tem os ladrões indireitinho feito nesse passamento correto, nessas áreas mais íngremes ele precisa fazer uma manutenção praticamente anual, mas ele mesmo falou assim, não, mas é relativamente, é muito fácil fazer. E qual que é o preço, né? Não tem outro lugar para você colocar a estrada, então você vai ter que fazer manutenção todo ano, não tem jeito. E a partir de 14%, tem que ter algum tipo de cobertura ali para a estrada, tá? Acho que você fez também mais cedo a questão de como é que prepara a estrada, eu não comentei direito, mas assim, a estrada você precisa, o que o pessoal chama de agregado, né? Que são aquelas pedras de granulometria diferentes, aquelas pedras meio pedregulhas assim, que o pessoal cava a estrada, né? Forma as canaletas, o que puxou da canaleta forma a base da estrada, aí mistura com as pedras maiores, as pedras menores até botar a brita por cima. Então são pelo menos três tipos de granulometria de pedra, com mais esse trabalho de movimento de solo para fazer. Isso é o ideal, nem sempre a gente tem dinheiro para fazer estrada de chão. Mesmo assim, você marcar as estradas pelas curvas de nível, ou marcar as estradas, não necessariamente em curva de nível, mas orientada pela curva de nível, e nas cumieiras, você vai ter muito menos custo de manutenção do que se você fizer de qualquer jeito, tipo uma linha reta da porteira para a garagem, que é o típico, né? Aí a gente tem uma coisa que a gente chama de armadilha de sedimento, né? Quando você faz a canaleta para chegar para um açude, você faz uns intervalos assim de cinco a dez metros e você cava dez buracos cilíndricos, que eles têm pelo menos um metro e meio de profundidade e pelo menos um metro a um metro e meio de largura, que é mais ou menos a largura da vala, da canaleta. Aí, quando ela chega, ela cai nesse buraco, ela faz aquele padrão de vórtex, né? E aí ela sobe. Aí ela já deixou um pouquinho de sedimento. Entre um buraco e outro desse, normalmente o pessoal coloca grama. Aí ela percola pela grama, cai no outro buraco, faz o mesmo procedimento. Então, às vezes o pessoal faz de duas a três armadilhas de silt, que chama. Na própria canaleta da estrada, antes de entregar água para o açude. São chamadas, você pode pensar na internet, chama armadilhas de silt. Se não tiver em português, eu tenho certeza que tem em inglês. Que é S, o nome em português e inglês é o mesmo, né? S-I-L-T e em inglês é siltrap, né? T-R-A-P. Siltrap. E aí você coloca, na pesquisa você coloca siltrap e coloca dams. D-A-M. Que é de açude em inglês. Essa vala de captação, ela é quase em curva de nível. Aí esse gradiente, esse gradiente, ele tem que obrigatoriamente ser leve. Que aí ele vai obedecer isso que eu te falei assim, é tipo, a cada 200 metros cai um, tem que ser uma coisa bem leve assim, sabe? E porque nesse caso, se você não for fazer a estrada, fazer só a vala, né? Ela tem que obrigatoriamente acompanhar isso aí, porque senão realmente ela começa a cavar o terreno. De um modo geral, a gente está dialogando, você vê o tempo inteiro, a gente está falando de água, né? Mas quando a gente fala de açoreamento, por que que açoreia? Açoreia porque o manejo do solo está pobre. Aí eu vou voltar naquele comentário que eu fiz para vocês, que é uma coisa que o Alan Savory recomenda sempre. Começou a chover, vai na parte mais alta da propriedade, pega um jarro d'água. Vai na parte mais baixa da propriedade, pega outro jarro d'água. A de baixo tem que estar mais limpa do que a de cima para mostrar que o seu manejo está melhorando. É simples assim. Como é que melhora? Aí é onde o pessoal fica um pouco implicando comigo também. Um jeito mais fácil, mais rápido de fazer é quando você sabe fazer a pecuária bem feita. Porque você consegue acrescentar muita matéria orgânica no solo, fertilizar, aproximar as bases das gramíneas e fechar a matéria de cobertura verde do solo mais rápido e filtrar a água com mais facilidade. Isso não é pecuária intensiva, isso não é pecuária extensiva. Isso é uma pecuária comumente feita com o que ele chama de manejo ultra denso e o manejo praticamente constante. tem gente que muda até duas vezes por dia às vezes o rebanho. Mas é porque está usando o rebanho para impactar uma área e depois dar um descanso para aquela área. E aí com isso você está tentando usar o animal para melhorar o solo, para melhorar a base de cobertura vegetativa do solo para num segundo momento você decidir o que vai aonde. Se vai ter corredor de árvores, se não vai, se vai ser silvopastoril, se vai ser agroflorestal, etc, etc. Mas um manejo mais eficiente em termos de retorno econômico e de velocidade para você restaurar pelo menos essa parte inicial de solo para você não ter assoreamento é com o animal. Mas não é no regime extensivo. Matheus, você levantou a mão de novo, mas agora acho que a Dani já estava com a mão levantada. Vou passar pela Dani Calico e volta você. Vai, Dani. Eurico. Meu nome é Daniel Lê, viu, Eurico? Não é Daniela. Faz muita diferença. Não é, não é. Mas aqui... É diferente, eu juro. Peraí, mas fala aí, mas assim, eu estou lendo o que está escrito aqui. Está Dani Calico aqui. Você falou Daniela várias vezes, mas é muito diferente. Quem tem esse nome não sabe. Tá bom, desculpa. Vou ficar no Dani para os íntimos, desculpa. Eurico, é uma pergunta bem de leigo, tá? É só de água, não tem problema não? De jeito nenhum, gente, claro, está aqui para isso. Tá, a chacra da gente fica a última de uma baixada, tá? Então, tudo vem para cá. Tem morro para todo lado e aqui tem uma área relativamente grande, proporcional ao tamanho do espaço, que vira um charco na época de mais chuva. E é onde a gente tem dois olhos d'água, duas nascentes. Uma é um poço caipira, que abastece a gente super bem, e aí tem uma nascente, assim, perto desse poço caipira, tem um olho d'água. O que que se faz? Nada? A gente está fingindo de morto. Está lá, não se faz nada, tem um jeito de cuidar, tem que preservar. Não, dá para mexer assim. Olha só, o charco, às vezes, o pessoal faz, abre para um açude, que é uma área que é relativamente barata, que já é uma área plana, né? Tem que ter um espaço, tem que ter um lugar para tirar essa, às vezes, o excesso de sedimento, depois que faz o talude, às vezes, sobra, né? Mas tem um problema também, que se tem um charco ali e você não tem o controle, nesse tal, vários vizinhos estão ali, você pode ter muito sedimento e, às vezes, de quando em quando vai assorear e você vai ter que pagar uma máquina para tirar o sedimento. Pode acontecer isso. Na questão do olho d'água, o que o pessoal faz, mais comumente, é, na verdade, abrir e organizar ele e proteger ele e vegetar em volta dele. Às vezes, o pessoal abre e faz até acimentado mesmo, coloca ali, coloca o cano de captação e tal, mas planta em volta, planta um pouco de árvore em volta, bota uma cerca em volta para não chegar bicho ali, bicho que eu digo da pecuária, o Silvestre não tem problema. O grau de interferência depende muito do seu poder aquisitivo, da vazão de água, de uma série de coisas, mas é comum quando o lugar é um lugar assim que dá muita água e que é importante, o pessoal cava mesmo, vai com a reta escavadeira ali, dá uma cavada, limpa bem, deixa sedimentar para a água clarear de novo. Em alguns momentos, o pessoal bota até uma, faz uma encosta assim de ferro-cimento, às vezes, ou de concreto, né? E aí protege a área. E sempre acima dessa área é bom você florestar. Tá. Porque a ação radicular, do sistema radicular das árvores vai ajudar a infiltrar mais água dali para baixo. Ótimo. E outra coisa, nesse charco existe a possibilidade de plantio de árvore? Eu posso me informar com relação a isso, mas fica sempre um lugar, tipo um campo de futebol, profissional, sem nada. Só com grama, né? Olha só, dá para plantar árvore, dá para você fazer uma coisa que chama chinampas, que é um negócio bem legal, que é um sistema de cultivo do povo maia, né? Que nada mais é do que você fazer, você pode olhar na internet chinampas, você vai ver vários modelos. se o lugar é relativamente plano, o que você vai fazer é cavar valas que são em curva de nível e deixar ilhas que ficam secas. Que aí você, com o que você cavou para essa água poder se reticular ali, você cria os canteiros onde você vai fazer ou canteiros agroflorestais ou canteiros de produção de hortaliças. No caso da agricultura tradicional maia, as chinampas eram um sistema florestal, porque eles normalmente colocavam salgueiros para ancorar esses canteiros e catavam o lodo do fundo para fertilizar os canteiros e faziam a colheita e transporte das coisas em canoinhas, em pequenas canoas. Aí as pessoas fazem, às vezes, esse sistema de chinampas em menor escala. Eles faziam em uma escala muito grande. Tá ótimo. É uma opção. Você tem uma outra opção que algumas pessoas fazem, que é de colocar árvores que têm muita ação de evapotranspiração, que é para tentar, por exemplo, drenar um pouco dessa água e jogar para a atmosfera. Se não é um lugar que tem risco de enchente, se não vem enchente, se só faz o charco, você tem algumas opções a fazer. Os sistemas florestais não são, como eu vou dizer, são um desafio no sentido de você achar as espécies que se adaptam bem a essa condição inicial, mas na medida que você vai trabalhando ali, tende a equilibrar. as chinampas são uma boa opção. O canteiro de arroz também funciona muito bem. Faz um canteiro de arroz por lá. Açaí, viu, Henrique? Eu já pensei tanto nisso, imagina. Henrique usa açaí lá na Orofino. Nas áreas dele, que ele estava tendo problema com o charco, área muito alagada, ele plantou o açaí. Açaí? É o açaí. É uma palmeira, é porque várias palmeiras são de lugares alagados. Por exemplo, um indicativo de nascente no cerrado são os buritis, que é um tipo de palmeira também. As palmeiras têm um pouco essa... E a palmeira é uma gramínea, assim, aquela é uma gramínea, mas ela é uma monocotiledona, né? Tá ótimo. Obrigadíssimo. Obrigada. Gente, podemos fazer uns 10 minutinhos então de intervalo e a gente volta para tirar dúvidas. Eu vou fazer o seguinte, na volta, a gente volta desde a camada 1, 2, 3 e 4, tirando dúvida e, dependendo de como for, passando pelo...